Mas sua conclusão recente não vai salvar vocês. Tá legal, calma. Temos que ficar juntos. Nós já estávamos separados, Susan. Teoricamente, qualquer um de nós pode ser... Um sondador? Chega de sondagem! Aí, para com isso! Impressionante. Deveras. Você assumiu a minha forma e se infiltrou na minha equipe? Isso é mentira. Eu sou o Reed. Vai mal, Reed. Não dê ouvidos, Reed. Ela é Skrull. Gente, sou eu. Johnny é postura. Concentrem-se. Eles podem tomar nossas formas, mas não podem imitar nossos poderes. Então quer dizer que não podem fazer isto? Aviso logo que voltei ao plano A. Bato primeiro e pergunto depois. Escuta aqui, monte de bicho feio. Bom, está na cara que tiveram o maior bom gosto em escolher a mim para imitar, né? E vocês estão muito bonitões, de verdade. Mas eu sou inigualável e não aceito imitações. Ei, chamas! Impressionante. Curioso? Fascinante. Susan, cuidado! Com certeza. O que foi isso? Nós temos a amostra genética final. Quer que eles sejam presos? Não. São muito perigosos. Já temos o que precisamos. Eles devem ser eliminados. Amostras genéticas. Viram só? Sondas. Caso a gente não escape, eu não gosto de você, viu, George? Eu sei que não. Coisa feia. Isso nunca é bom. Susan! Relatório. Está feito, comandante. O quarteto fantástico se foi. Olhe outra vez, seu tolo. Eu não estou resistindo. Só mais de um segundo. Abram fogo. Peguem um casco. Façam um reparo. Senhor, um buraco é muito grande. Não dá. O que vamos fazer? Nós já temos o que precisamos. Deixe-os por enquanto. Nós voltaremos. Ah!